Bom dia, Paraná. Oferecimento exclusivo de PAV. 21 anos de confiança e bom serviço Chevrolet. Bom dia, 7 e 31. O número de votos em branco e nulos chegou a 38,7% na eleição para o Senado. É um dos assuntos de hoje no Bom Dia. Nós vamos conferir também como estão os números para o governo e o Senado. O esquema de totalização da rede paranaense de televisão já levantou perto de 90% dos votos no Estado. Nós vamos mostrar também o final das apurações e as opiniões dos candidatos. Sexta-feira, 5 de outubro. O Bom Dia, Paraná e Rede Estadual está começando. Vamos agora à totalização de votos feita pela rede paranaense de televisão. Já foram somados cerca de 87% das urnas. Vamos aos votos para o governo do Estado. Tasso Gouveia, 22.658 votos. Jussara Cavalheiro, 33.132. Henrique Pisolato, 169.627. José Richa, 598.644. Roberto Requião, 946.960. José Carlos Martinez, 984.488. Votos em branco, 456.154. Votos números, 625.938. Esta totalização corresponde a 4.469.671 votos. Daqui a pouco, os números para o Senado. O candidato do PMDB ao governo do Estado, Roberto Requião, disse que os resultados do primeiro turno estão de acordo com a previsão do partido. Ontem, ele falou sobre os números e a postura que pretende adotar no segundo turno. Eu acredito que o primeiro turno sai empatado. Eu não tenho por que duvidar das pesquisas do Pimeão, que dão uma diferença de um ponto ou de meio ponto para mim ou para o Martinez. Como é que vai ser a disputa no segundo turno? Agora, uma disputa de verdade, frente a frente, cara a cara, proposta contra proposta, história política contra história política, caráter contra caráter. Não vai haver mais espaço para um crescimento paralelo à verdadeira disputa. Não vai haver mais espaço para simulação. O senhor vai manter no segundo turno as mesmas táticas de campanha que o senhor usou no primeiro? Exatamente. Nós montamos um objetivo, claro, ganhar por partes. O Richa tinha o favoritismo absoluto e nós derrubamos o Richa. O Martinez cresceu no vácuo. Agora é a vez dele. Como é que o senhor explica esse sucesso do senhor Martinez? Simulação do presidente Collor e ele ficou à margem da verdadeira disputa que era entre a candidatura dos tucanos e a nossa. O senhor acha que ele vai conseguir fazer isso no segundo turno? De forma nenhuma. A simulação será desmontada. Nós vamos analisar as bobagens do programa, estrada de ferro para o Chile, bônus educação destruindo a escola pública no Paraná e uma série de propostas completamente absurdas que serão agora estudadas em profundidade. O senhor arriscaria um palpite sobre o resultado do segundo turno no Paraná? Eu tenho certeza absoluta que no Paraná a decência, a honestidade e a dignidade valem a pena. Vamos ganhar essa eleição. A apuração dos votos já está quase no fim em todo o estado. As atenções se voltam agora para os trabalhos de totalização pela justiça eleitoral. Da sede do Tribunal Regional Eleitoral em Curitiba, fala agora ao vivo a repórter do Cineano Vaz. A central de processamento de dados está instalada aqui no segundo andado do Tribunal Regional Eleitoral. Segundo informações que nós recebemos, mais de 7 mil urnas já estão sendo processadas. São 53 computadores ligados a um computador central e 700 digitadores trabalham em regime de revezamento nesta totalização. O Tribunal Regional Eleitoral pretende divulgar o resultado final da eleição até domingo. Agora o que preocupa, o que chama atenção, é o alto índice de votos nulos e brancos. As atenções então estão voltadas para os deputados federais e estaduais. Eles se mostram bastante preocupados com este alto índice de votos nulos e brancos, que chega a 60% somados. E porque em alguns casos, quanto menor for a votação para a legenda, menos são as chances de alguns deputados se elegerem. Curitiba, eleições de 90. E agora os destaques de hoje da Gazeta do Povo na primeira página. Vamos ver aqui. O principal é esse aí. TSE preocupado com o alto índice de rejeição. Outros destaques da Gazeta. Andamento da apuração no Paraná mostra grande número de votos brancos e nulos. Restrições à quitação de imóvel do sistema financeiro de habitação. Pão ou leite e farinha mais caros. Vestibular da Federal inscreverá até dia 10. E a Gazeta no Turismo destaca. Viagem através da arquitetura de Curitiba. E vamos ver o que prevê a meteorologia para esta sexta-feira. Curitiba amaneceu com nebulosidade. A temperatura agora é 17 no sul, 19 no sudoeste e 20 no norte do estado. A previsão para hoje é de tempo bom com nebulosidade, temperatura em ligeira elevação e chuvas esparsas à tarde. Em Curitiba a contagem dos votos acabou antes da meia-noite. Com o fim da apuração ficou claro uma certeza. Este ano o voto de protesto foi muito maior que nas eleições passadas. A última zona eleitoral a ter apuração encerrada em Curitiba foi a centésima quadragésima quinta. É a terceira maior do país com mais de 200 mil eleitores. Quase 3 mil pessoas, entre escrutinadores e fiscais de partido, trabalharam aqui para apurar os votos das 483 urnas. Foram 20 horas de muito trabalho. Em Curitiba, como em todo o Brasil, os votos brancos e nulos tiveram um percentual muito alto. No meio de tantos votos brancos e nulos, o eleitor paranaense encontrou outra forma de protesto contra os políticos. Teve gente que rasurou a cédula, que votou em mais de um candidato, e outro que pediu a justiça eleitoral para que o ajudasse a encontrar a família. No meio de uma das urnas, foi encontrada uma carta de um jovem de 21 anos, completamente descrente da política e de um futuro melhor para o país. Em Sertanópolis, no nosso estado, a apuração dos votos dos mais de 9 mil eleitores foi tumultuada. Os delegados de todos os partidos pediram a impugnação das 28 urnas. É que a juiz Helena Sakazaki não permitiu a entrada deles, nem dos fiscais, na quadra onde estavam as mesas apuradoras. A fiscalização teve que ser feita da mureta da arquibancada. Não é um cerceamento do trabalho, porque os fiscais e os delegados têm livre acesso, junto às mesas apuradoras, junto à divisa que separa a mesa apuradora, e o local onde ficariam os fiscais e os delegados dos partidos. No final da tarde, a junta apuradora indeferiu todos os pedidos de impugnação. Isso significa que os votos não vão ser recontados aqui. valem os resultados apresentados pelas mesas apuradoras. Os partidos dizem que vão recorrer. Estamos achando que os partidos estão sendo prejudicados. Nós não duvidamos das mesas apuradoras, mas temos o direito, nós estamos sendo cerceados daquele direito que nós temos que seriam de nós ficarmos em volta da mesa e alegarmos alguma impugnação de voto, alguma coisa que deve ter acontecido. A justiça eleitoral anula a eleição em Nova Cantu, no oeste do estado. É que, segundo a junta apuradora do município, houve fraude em vários votos. Os votos das 23 urnas de Nova Cantu foram recontados para comprovar a suspeita de fraude eleitoral denunciada pela promotora Rosana Ribeiro. Segundo a promotora, em duas urnas foram encontradas cédulas não oficiais e cédulas com letras semelhantes, favorecendo o candidato a deputado federal Roberto Saz, do PRN, e o candidato a deputado estadual Leone das Chaves, do PFL. Depois da apuração que acabou à meia-noite, a junta eleitoral presidida pelo juiz Luiz Panza se reuniu para decidir se a eleição em Nova Cantu foi válida ou não. A junta analisou o resultado do exame feito por seis grafotécnicos, que comprovou a semelhança das letras em cédulas de 11 urnas. O que constatamos, além de outras coisas, foi o chamado voto correntinha, onde passou uma cédula matriz, então a partir dessa os eleitores votaram no mesmo candidato, tanto para o estadual como para o federal. Poderá haver novas eleições em Nova Cantu? É uma hipótese, ou até mesmo haverá reforma da nossa decisão. Não existe falado eleitoral, no nosso entendimento não existe. Efetivamente, houve o que ocorreu em duas urnas, surgiu uma cédula que não é cédula oficial. No nosso entendimento, deveria ser anulado esse voto que foi votado com a cédula que não é oficial. O prefeito diz também que vai recorrer à justiça contra a decisão da junta apuradora. Depois dos comerciais, nós voltamos a falar em eleições. Até já. Bom dia, Paraná.